Sem Resenha Acústico Quase morro de desejo Acho que é paixão A ti me fez tentando me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do seu olhar Clarei o meu viver Não posso mais ficar sem você Não deixe o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor Quase morro de desejo Acho que é paixão A ti me fez tentando me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Acho que é paixão Não deixe o nosso desejo virar poeira Não deixe o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão Minha paixão Minha paixão eu te jurei É pra vida inteira E você pode usar e abusar De amar E você pode usar e abusar De amar E você pode usar e abusar De amar Salve ali do cruz Salve ali do cruz